Vamos lá Eu tenho um segredo menino Cadê tudo feito que a noite passada Sem jeito, vendo a madrugada Eu ia ver, é verdade Quando um amor diferente Tava nos meus braços Eu levo espaço, vida no céu Uma estrela cadente sem lugar Eu lembrei das palavras doce Que o dia pra ler pra alguém Que tanto, tanto Minha mão me beijou como ninguém Que flutuou nos meus braços Entrou nos meus planos Nas segredos Com vida esse ano Sem hesitar Eu tenho um segredo menino Cadê tudo feito que a noite passada Sem jeito, vendo a madrugada Eu ia ver, é verdade Quando um amor diferente Tava nos meus braços Sobrei no espaço, vida no céu Uma estrela cadente sem lugar Eu lembrei das palavras doce Que o dia falei pra alguém Que tanto, tanto Minha mão me beijou como ninguém Que flutuou nos meus braços Entrou nos meus planos Nas segredos Não tive esse ano Sem que hesitar Vai, 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 vai Ah, ah, ah